Bom dia, terceiros anos. Continuando aí com as nossas aulas, vamos falar agora de América Latina, que também tem a ver com os assuntos anteriores. Por quê? Tem também a questão do choque de civilizações acontecendo aqui dentro, tem o componente religioso e tem o conflito étnico-cultural também. Vamos estabelecer então o que é a América Latina. Olha aqui, você tem a América do Norte, América Central e América do Sul. Aqui a gente divide todo o continente americano nessas três porções aqui. América do Norte, que é o México, os Estados Unidos, o Canadá, toda essa região aqui. América Central, que é essa extensão fininha aqui e todas essas ilhas aqui que chamamos de Caribe. E a América do Sul aqui, que a gente já conhece, onde está o Brasil e todos esses países aqui, tá? Aqui eu só dividi o continente americano todinho em três porções, para a gente organizar e entender melhor, tá? E aí quando a gente está falando de América Latina, vem para o mapa do lado aqui, ó. Eu descarto essa parte de cima aqui, ó. América Anglo-Saxônica, o Canadá e tudo isso aqui. Quem que eu vou pegar para trabalhar como América Latina? Do México até aqui, ó, até o finalzinho aqui na Argentina. Toda essa porção aqui é América Latina. Por que que é América Latina? Por conta aí da raiz linguística. Português, o espanhol, em medidas menores, o francês, tá? E aí a gente vem para cá, ó. Tudo isso aqui é América Latina, tá? Os latinos ou latinos americanos, tá? Tudo isso aqui, América Latina. Presta atenção então. Deixa eu fazer o passo a passo de novo. Aqui é todo o continente americano e, para melhor organizar, a gente divide em América do Norte, América Central e América do Sul. E aí depois, deste lado aqui, tem a América Anglo-Saxônica, tá? Que são os ingleses aqui, uma parte em francês, tá? E latinos aqui. Português, espanhol, uma gotinha de francês e todas as línguas indígenas faladas aqui dentro, tá? Então, América Latina é tudo isso aqui. Esse caldeirão aqui, cultural, cheio de história, cheio de processos aí, que aconteceram e acontecem até os dias de hoje, tá? É complexo falar da América Latina porque são vários países que eram colônias e, antes de serem colônias, eram terras habitadas aí por grupos, povos, nações indígenas. Então, dentro das aulas de história, dentro das aulas de geografia, a gente estudou pra gente poder perceber qual o processo que toda essa massa territorial aqui teve. Primeiro aí, tava tudo sob o domínio dos indígenas e aí chegou o componente europeu e foi dominando, foi destruindo, foi matando toda essa cultura indígena aqui. E aí o que que sobrou? Estruturas coloniais de exploração ou de povoamento, conforme a gente já estudou. E aí, mais tarde, essas colônias, essas estruturas, elas viraram países através das suas independências pacíficas ou não, tá? Eu tô só fazendo um apanhado geral pra gente entender a complexidade que é falar da América Latina, tudo bem? E aqui você pode ver que tem aí diversos países. países, ainda existem países, como o caso da Guiana francesa, isso é que dá pra chamar de país, né? Digamos que é uma possessão francesa aqui na América do Sul. Tem alguns países ou alguns territórios que ainda não são totalmente independentes, que eles têm conexões com países europeus ou até mesmo com os Estados Unidos, né? A gente pega algumas ilhas aqui, que elas são parte do território norte-americano. Então, não dá pra dizer que são países independentes. São Estados, são possessões aí de outros países, que não têm a sua independência na totalidade. Então, tem um processo todo diferenciado de política, de economia, de vivência social e tudo mais. Que eu não vou entrar no mérito aqui porque não é uma aula sobre as possessões estrangeiras aqui. O que eu quero falar, de maneira geral, aqui da América Latina? São países que eram colônias, que foram um dia a terra dos indígenas aí. Eles sofreram aí processos políticos, econômicos e sociais até se tornarem independentes. Mas, conforme eu falei, não é um processo fácil de se entender, porque é muita informação e de diversos países, tá? Eu coloquei aqui vários sites e o livro didático que eu vou utilizar na outra aula, porque nesta aqui eu só vou fazer um apanhado geral, uma introdução do que é a América Latina. No outro vídeo, eu vou falar um pouco mais do social, do político e do econômico. Aqui, o que a gente precisa perceber? Olha só, são diversos países, aí tem três idiomas que são oficiais e de maneira cultural, étnica, a gente tem aí diversos idiomas indígenas acontecendo aí. Dependendo do site que você entrar, dependendo do livro que você consultar, você vai ver essa variação aqui do número de países, tá? Tem livros, sites que eles vão colocar só os países independentes. E todos que não são, eles meio que deixam como territórios ou possessões de outros países, tá? Então, essa lista aqui, ela varia muito. Você vai visualizar aí alguns sites que vão falar em algo em torno de 20 países, tem outros que vão falar em 29, em 30, 33, eu já visualizei até 35 países, tá? Dependendo da análise que é feita, da conjuntura que existe ali, você vai ver essa variação aí do número de países, tá? Mas em média, se você conferir, tá dando algo em torno aí de 20 a 25 países de maneira estruturada e independente. Os outros são territórios, possessões, etc, 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 tá bom? Tá? Então, a gente vê que tivemos aqui uma estrutura de exploração ou de povoamento. E aí, depois, essas estruturas, elas foram se transformando ao longo do tempo em países de maneira independente aí. E cada um trilhou o seu caminho pra ser o que é nesse momento atual aí, tá? Olha só que interessante, tá? O site, ele vai vislumbrando aí, ele vai mostrando a economia, ele vai falando aí do relevo, clima, hidrografia e tudo mais, tá? Não vou entrar muito nesse mérito da parte física, porque é algo que a gente encontra com abundância na internet e nos livros, tá? O que eu quero colocar pra vocês? Esse processo histórico aí, tá? Dessas independências, a maneira de ser dos latinos, tá? Por conta aí dessa cultura mais próxima aí com os índios, essa cultura que também foi acrescentado aí o componente africano, quando essas pessoas vieram pra cá escravizadas, dando uma cara aí totalmente original pra todos esses países aí, pelo menos pra maioria deles, com relação aí a falar da América Latina, tudo bem? E aí, a gente vai falando da população, tá? Que é algo em torno de 655 milhões. Outra informação também, muito difícil de ser apurada, o número populacional da América Latina, tá? Porque tem sites e livros que contam desde os Estados Unidos lá em cima até o último aqui embaixo na Argentina. Mas pra efeito da nossa aula, eu tô contabilizando aqui somente, somente, a América Latina mesmo, tá? Tem algo em torno aí de 655 milhões de habitantes nessa faixa territorial todinha aqui que eu tô mostrando pra vocês nesse momento, tá? Esse site aqui, esse site não, essa imagem aqui, ela trabalha um pouco com a população, conforme eu tava falando. Mas não está atualizado, tá? Esses 588 aqui, você esquece. E coloca aqui, ó, visualiza aqui, 655 milhões. É o aproximado aí de 2020 pra população aí. População essa, que vive no ambiente urbano, em cidades, metrópoles aí que passam de 10 milhões de habitantes, tá? Aqui tem alguns exemplos, tá? São metrópoles ou megacidades que passam aí de 10 milhões de habitantes e todos vivendo num ambiente urbano caótico, porque são países que ainda falta muita estrutura, tá? Uma estrutura aí urbana, social, de saúde, transporte e tudo que a gente conhece aí, tá? E o Brasil aqui, ó, com 33% dessa população de 655 milhões de habitantes aí, tá? O Brasil é o mais populoso aí na América Latina. Aqui, ó, mesma coisa aqui, porém, em vez de 588 milhões, você visualiza aqui, 655 milhões de pessoas, é o aproximado aí, tá? Todos morando aí em ambiente urbano, com a expectativa de vida que são os anos em que a pessoa vive, ela aumentou um pouco, aumentou bastante, tá? Mas o crescimento populacional aí, ele tá estacionando, tá? Continuamos aí a crescer, mas tá desacelerando, uma hora ele vai ficar aí quase que inúmero, tá? De novo aqui a informação das cidades, com mais de 10 milhões de habitantes, todas elas bem caóticas ali, tá? Uma ou outra que tá num rumo diferente, mas, no geral, a América Latina, ela segue aí nessa direção, de manter tanta estrutura, dos países não estarem tão bem economicamente, socialmente tem diversos problemas também. Tudo isso eu vou abordar no outro vídeo, que eu vou colocar essas informações de maneira mais organizada, o social, o econômico e o político, tá? E aqui, ó, eu vou enviar também no link desta aula introdutória, esse vídeo aqui do YouTube, que ele mostra o crescimento populacional da América Latina. Não tem todos os países, mas tem um aproximado da população aqui, quando você visualizar no vídeo, você vai ver que ele vai até 2020, com um aproximado populacional aí. Bem interessante de se ver, bem interessante de aprender, tá? E na próxima aula eu continuo falando aí sobre a América Latina, de maneira aí mais personalizada, tá? Falar aí um pouquinho da sociedade, um pouquinho da economia e um pouquinho da política desse espaço aí onde está o Brasil, América Latina, tá? Obrigado. Até a próxima.